Sabadão, fui lá no risca-faca, pá, cheguei lá, colou, colou do meu lado, pá, e falou, e aí, vamos nessa? Eu falei, e aí, minha vida, sai dessa, quem pega acima de 60 é radada, ela falou, eu tenho dinheiro pra pagar a multa, eu falei, então vambora. Brota, velho do satanás.